Quase 3 milhões de reais vão ser investidos em 25 projetos voltados para o desenvolvimento sustentável. O dinheiro vem da Caixa Econômica Federal e a lista com os vencedores foi divulgada nesta terça-feira. Quem traz os detalhes ao vivo pra gente é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Renata, esse projeto da Caixa, ele também pretende contribuir para os objetivos do milênio que foram traçados pela Organização das Nações Unidas. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é Shirley Jane Fontenelle, que é consultora da área de responsabilidade social e empresarial da Caixa. Shirley, esses projetos que foram selecionados, que tipo de projetos a Caixa escolheu? Boa noite. Boa noite. A Caixa escolheu esses projetos entre os catadores de material esclável, mulheres empreendedoras, jovens, que querem trabalhar a sua projeção de renda, terem renda, né? Inclusão social, digitalização, também com hortas comunitárias. São projetos desse tipo. São projetos, por exemplo, que ensinam a consertar computador, é isso? Não, na verdade, os jovens que estão fazendo a inclusão digital, são pessoas que não têm acesso a esse tipo, não têm acesso a computador, vão trabalhar com projetos como Word, Excel, PowerPoint, Internet, que eles não têm recursos para poder contratar cursos, então existem professores que fazem esse trabalho. E no caso das hortas, são criação de hortas comunitárias? São criação de hortas comunitárias. São projetos, por exemplo, que têm técnicos de agronegócio que ensinam crianças e jovens a poderem plantar e respeitar o meio ambiente. Isso é uma espécie de educação ambiental. De que forma esses projetos podem mudar a realidade das comunidades onde eles são aplicados? Na verdade, esses projetos, essas pessoas, elas não têm acesso a recursos, então a Caixa, ela investe, ela está investindo o valor, como vocês disseram, de R$ 2,8 milhões nesses 25 projetos, então essas pessoas, elas não têm recursos, né? Então a Caixa, ela investe esses recursos, então essas pessoas que não tinham acesso antes, elas vão ter esse recurso agora para poder melhorar a sua qualidade de vida. E também, então, aqui agradeço a consultora da área de responsabilidade social e empresarial da Caixa e cada um dos projetos selecionados vai receber, em média, R$ 100 mil.